Música Em 2015 você acompanhou aqui no Cenas do Brasil a situação dos refugiados. O Brasil abriga mais de 8.500 pessoas de diversas partes do mundo que sofrem com conflitos armados, guerras civis e perseguições. E há mais de 12 mil solicitações de refúgio. O secretário nacional de justiça, Beto Vasconcelos, disse que o Brasil está de braços abertos para acolher esses migrantes. O Brasil tem assumido compromissos internacionais e tem assumido compromissos na sua legislação para bem estabelecer um sistema nacional de refúgio. Como o Andrés muito bem falou, é importante destacar isso, Luciano. São pessoas que estão no seu último recurso, no seu desespero último, que é salvar a sua própria vida e salvar a vida de seus familiares. E esse sistema internacional de refúgio tem por intuito garantir proteção a essas pessoas. E o nosso sistema nacional também. Através dele é que foi criado o Comitê Nacional para Refugiados. Que é um colegiado que faz a análise das solicitações de refúgio e a concessão de refúgio ou não no país. O Senas do Brasil vai ao ar toda quinta-feira às 9 da noite com reprise em horários alternativos na programação. Você também pode acompanhar o programa na nossa página no Youtube. Anote aí www.youtube.com.tvnbr